A Boa Filha da Karen Slaughter É um livro muito simples mas ao mesmo tempo muito complexo Nós temos uma... aqui depois em português ainda é mais difícil de falar Porquê? Porque em inglês não há o género, na gramática digamos assim E nós aqui temos o género se é feminino ou se é masculino Então nós temos aqui o Riley que é um, uma adolescente E ela é género, eu vou dizer ela, mas não há mesmo preferência no livro A pessoa, vou dizer a pessoa, é género fluido O que é género fluido? Chamamos coisas modernas Ela tem dias que se sente uma rapariga e tem dias que se sente um rapaz Se vocês me perguntam, Dora, por acaso ela tem os dois sexos, tem uma pilinha, tem um pipi, tem o quê? Não se sabe Vocês isso nunca vão entender, não é dito no filme Mas lá está, tem a ver com como é que ela se sente quando acorda Ela quando está num dia que se sente mais rapariga, não se veste girly Quando se sente mais masculina, não se veste muito masculina Então ela está sempre ali no neutro E o que é que acontece? Durante todo o tempo de escola dela, eu digo dela, da pessoa, não é? Estão sempre a tratar mal, a bolear Se és um rapaz, se és uma rapariga, o que é que tu és? Vê lá se decides Os próprios pais, não... Eu não quero dizer, não é? Não sabem o que é que ela é Também não tem o género definido, aliás Sou o psicólogo dela É que sabe o que é que se passa com ela Depois ela conhece uma miúda na escola Que, pela aparência supostamente é lésbica Aqui isto é um livro que tem muitos... Não quer ter rótulos, mas é um livro com muitos rótulos Uma rapariga muito masculina Lésbica E ela apaixona-se por ela Mas fica na dúvida Será que ela gosta de mim só como amiga? Se não como amigo? E então aqui a nossa Riley Está muito confusa na cabeça dela E depois a sua psicóloga aconselha a criar um blog Então ela cria um blog anónimo Sobre estas questões E tem muito sucesso Porque muitas pessoas com coming out stories A contar como é que saíram do armário Outras que se sentem como elas São gender fluids Depois há aqui uma questão que o pai dela Ela está na política E não quer que isto se saiba Que isto Ela entretanto vai para um support group Grupo de apoio E está lá uma que é a Michael Não sei o que Que é uma transgender Pronto isto tem Tudo o livro é sobre isso Se tem mensagem Pá eu acho que a mensagem é a pessoa É a pessoa que quiser e como se sentir Não é? Mas lá está Eu acho que estes livros Muito úteis E nós não tínhamos isto nem sequer há 10 anos Porque existem muitas pessoas nesta situação E mesmo já falei sobre isso Naqueles YA's LGBT Há uns anos não havia nada disso E eu penso muito Eu ainda me lembro Uma vez vi uma reportagem De um rapaz Há muitos anos Na TVI acho eu E ele vivia numa aldeia E prostituía-se Prostituía-se Para ter dinheiro Para comprar giletes Para fazer depilação E depois era assim Queria sustituir de medo Coitado Ele era transsexual No fundo ele era Mas ele não havia condições Para ir para o psicólogo Para mudar de sexo Ele coitado Destituía-se de dinheiro Mas depois Com a barba muito mal feita Muito esmazelada E aquilo deu-me pena Há pouco tempo Também deu uma reportagem Sobre 3 transsexuais Transsexuais mais ou menos Porque nenhum deles Não sei se algum deles Queriam mudar de sexo Se eram mesmo homens Homossexuais resolvidos Que gostavam de sustituir de dinheiro Que era o trabalho deles Não sei Pronto Sei que eles Não eram transsexuais Claro que eram Tinham alter-egos Um era tipo Lady Gaga Que foi boleada a vida toda E que agora já fazia aí bares no Porto Tipo Trumps Mas no Porto Que já tinha muitas pessoas lá E depois a roupa deles O que eles têm de vestir Para ficar com umas grandas mamas Com umas grandas ancas Com uns grandes cus E aquilo é uma Trabalhar a vestir colange Não me passava para a cabeça Mas isto para dizer Acho que o livro Eu vou dar 3 estrelas ao livro Não me disse mais Por ir além Mas é um livro Muito importante Mesmo muito Nestas pessoas Que passam por estas situações E mais E pessoas que também Que não estão nessas situações Mas que gostam de estarem formadas Que é o meu caso E eu acho que é uma boa aposta Agora meus amigos Para o tudo Vamos lá falar deste baby Que eu já não aguento Pessoal a perguntar-me Dora Como é que é A boa filha É melhor com flores cortadas Só responde isso no fim Como vocês sabem Dorinha linda Adorou Fica aí o card Flores cortadas De 5 estrelas Devorei-o em Sei lá 3 ou 4 dias Então eu também Tudo bem Que este a partir aqui De uma certa par É também a percoela De outro livro Eu comecei a ler este livro Pouco depois de começar De férias As minhas férias Acabam Segunda-feira É o último dia Hoje é quinta Terminei-o Hoje de manhã Este livro Gostou-me muito A ler Muito Acho que há muito tempo Que eu não estava Há tanto tempo Com uma pessoa Mas com uma pessoa Ai mulher De férias Com um livro Também porque lá está Estou de férias Mas não estou de férias Tenho de trabalhar Todos os dias No meu segundo trabalho E eu vou começar Nós temos aqui A Sam Que no início do livro Tem 17 anos E temos a Charlie Que é capaz de ter 12 A mãe delas É a Gemma Uma rapariga Uma senhora Que trabalhou para a NASA Muito inteligente E elas estão as três Numa casa de campo O pai É o Rory Será que é o Rory? É o pai Pronto Agora não consigo chegar Aqui à conclusão Do nome do pai Mas eu acho que é Rory O Rory É um advogado Que nem todas as pessoas Simpatizam muito com ele Por causa dos seus métodos Porque ele Desde que lhe paguem Ele defende Quem tiver que ser Seja pedócio Se pedófilo seja violador Ele quer ganhar dinheiro E então Eu quero Isto não é spoiler Mas eu já vi Sinopses Reviews deste livro Onde dizem O mínimo possível Eu quero dar-vos Só um cheirinho E confiem em mim Que eu não Estrago o livro a ninguém O que é que acontece Quando elas estão As três em casa Entram dois Jaguns Para casa Adentro Para irem buscar Para irem acertar Contas com o pai O pai não está em casa Não vou dizer nomes Ou o que é que fizeram A cada pessoa Mas há uma morte Há uma violação Anal e pipial E há uma pessoa Que leva um tiro Na cabeça E é enterrada Numa valeta Em termos de Início de livro Vocês ficam mesmo assim Foda-se o que é isto O que é isto Eu vou já Eu vou já ler este livro Hoje como não durmo Não me tomo bem Só quero ler este livro Porque vocês ficam Completamente malucos Com o início deste livro Isto é um filme Vocês estão a ver Vocês estão a ver E vocês estão a dizer Alguém vai pegar Neste argumento E vai fazer um filme Que eu acho isso Que eu acho isso Eu acho isso Daqui a uns meses falamos Não ouvi nada Não li nada Mas é um início brutalíssimo É visceral E tem aqui cenas Que podem fazer Muita impressão É fucked up mesmo Depois passa a ação Para a atualidade Há algumas personagens mudaram Há coisas que mudaram Na sua vida E entretanto Há uma situação Numa escola Há uma situação De uma adolescente Que tem um revólver Mata Algumas pessoas Dentro da escola E estas pessoas Que eu vos falei A Gemma A Charlie E a Sam Que já têm A Gemma Não me recordo Que idade é que têm Mas a Charlie E a Sam Já são mulheres Feitas de 40 tal anos Ou assim Estão envolvidas Nessa situação O pai O advogado Depois também vai ajudar Nessa situação Da escola Em termos de sinopse Não vos posso dizer Mais nada O que é que eu senti Com o início destes Tão mas tão potente E tão viciante O livro depois Arrefece Mas uma coisa Brutalíssima Claro que é difícil Com este pico tão grande O livro manter-se Sempre lá Em alta Não é? Mas há um decresce Muito grande Acho que o livro Enrolou tanto 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 E foi por isso Que eu não estava A ficar viciada Enrolou muito Depois Só deixou De enrolar Nas últimas páginas Quando vocês Começam a perceber O que é que se passou ali Realmente O que se passou Não deixou A soberbada Não deixou Posso dizer-vos Que fiquei desiludida Com este livro Porque acho Flores cortadas Superior Mas superior Mas isto é a minha opinião Vou dar o exemplo Que eu às vezes vos digo Há livros que eu vos digo assim É pá Tenham certeza Que vocês àquilo Dão 5 E àquilo dão 4 Nestes não Não vão atrás Dos meus gostos Leiam os dois Porque eu sei que há pessoas Que vão ler este livro Para o September Thrill Leiam os dois Porque às vezes As pessoas compreendem Mal as coisas Quando eu digo assim É pá Não gostei tanto Deste livro Como do outro Pois já comentam É pá Não gostaste nada do livro Não é isso que eu estou a dizer Eu vou dar-lhe 4 estrelas Não são 4 estrelas gordas Não são A bom rigor Eram 3,75 Mas eu vou dar 4 Continua a gostar Tenho mais 4 livros De Karen Slaughter Para ler Gosto do Wicked dela De todas Ela tem ali Um bocado De Gillian Flynn As mulheres Pardon my friends Estão todas fodidas Da cabeça Que é mesmo assim Todas com traumas Eu adoro isso Mulher com trauma Equals bom livro Pronto E isso é espetacular Mas houve aqui Eu não fiquei Estarrecida com este livro Toda a gente aí No booktube estrangeiro Aliás Aquela minha Que vocês sabem Que eu falo The Chapter Stacks Ela também só deu 4 euros Só deu 4 estrelas Eu estava à espera De uma coisa Brutalíssima Ele é brutal Tanto é também Com certas coisas Da história Muito gráficas Como vos disse Mas não Não achei Muito inferior Ao Flores Cortadas Mas mesmo assim É um bom livro Eu recomendo-vos Agora Como a Olga Diz Se vão ler isto Para o September Thrill Não leia mais nada Porque isto é um abuso E é isso Fiquei um bocadinho Desiludida Mas É um bom livro Mas Preferi o outro Se vocês me disserem Dora Só tenho 20 euros Para gastar Comprei este ou o outro? O outro Comprei o outro Isso é isso Se me perguntarem Comprei o outro Mas leiam este também Também é fixo Espero que tenham gostado Das minhas opiniões Depois digam alguma coisa Está bem? Tchau Tchau